E aí, eu tô aqui em Aydrabad, na Índia, pela IBM, e eu acabei de chegar no hotel. Cara, tô impressionado com a Índia e com esse hotel aqui. Com a Índia porque, pô, muito, muito mais interessante do que eu imaginava, muito mais do que eu vejo nas propagandas e na internet. E o hotel, porra, eu não esperava tanto. Eu vou mostrar aqui pra vocês terem uma ideia. Dá uma olhada. Aqui é a porta, sem novidades, você entra por aqui. Aí, à direita, aqui tem um banheiro muito show. Aí é um espelhão da hora. Uma pia padrão, mas, cara, olha isso. Então, a banheira e um vidro pra minha cama. Que sensacional. Essa banheira aqui, daqui a pouco eu vou estar aqui, peladão, na água quentinha. Da hora. E aí, tem um ali, um banho padrão e tem um outro aqui, que é o número 2. Mas é bem top, cara. Bem top. Bem legal. E a vista daqui, meu, olha que incrível. Aqui da banheira, né? Aqui da banheira, puta de uma cama da hora. Uma vista show de bola. Uma mesinha ali. É isso aqui. É pequeno, mas é incrível. Muito legal. Aí, aqui, uma TV padrão. Mas, cara, olha essa vista. Essa vista é sensacional. Muito legal. Aqui embaixo tem uma piscina. Aqui é um campo, sei lá. É muito rochoso aqui na Índia, né? Tem muita pedra. Você vê que tem umas pedras grandes no meio da floresta. É aqui, eu devo estar no sexto andar. Aqui tá uma piscina, bem legal. Tem um tiozinho ali lendo. Bem bacana a piscina. Então, e aí, ó. Um monte de pedra. Tem muita pedra no meio da vegetação. E uma coisa que eu tô, porra, tô impressionado. Vem com taxista. E a quantidade de prédio que tem em construção aqui. Aqui até dá pra ver um pouquinho ali, ó. Na esquerda. Mas, cara, a quantidade de prédio que tem aqui. Em construção é fora do comum. Fora, totalmente fora do comum, assim. Uma das promessas é que a Hidrabad seja um novo vale do silício. E, cara, Oracle, Google, Tata, Accenture, IBM. Todas elas estão construindo prédio que não acaba mais. A área de ETI aqui é muito, muito monstro. Também, tudo bem. Tem muita gente, enfim. Mas o que me deixou bem feliz, cara, bem contente é... O taxista falando que o governo atual tá ajudando a combater muito a corrupção. E tá incentivando muitas empresas. E a coisa tá andando muito bem. Porra, isso é muito bom. É um país onde mais da metade das pessoas passam fome. E tá crescendo e se desenvolvendo desse jeito. E essa é a vista do hotel. Muito bom, o hotel Trident. É bem bacana aqui. Hotel 5 estrelas. Hoje é domingo. E amanhã eu já começo no escritório com o pessoal aqui. A gente vai ficar uma semana em Hyderabad. E depois, no final de semana eu vou pra Delhi, ver Taj Mahal. E depois pra uma semana com outro time em Bangalore. É isso aí, galera. Valeu. Um abraço.